Ô, Conde, não superamos não, porque é uma elite, uma classe dominante, uma elite, todas as duas muito despreparadas, intelectualmente inclusive. Só pensar que quando a independência do Brasil, a classe dominante brasileira era formada por pessoas analfabetas, brancos analfabetos, e isso vem se perpetuando, né, Conde, por gerações de uma classe dominante que não tem a menor preocupação com o país, a cabeça dessa gente, Conde, tanto da classe dominante como da elite brasileira, até os intelectuais brasileiros, muitos, por sinal, tem a cabeça voltada para o exterior, né, tem a cabeça para os Estados Unidos da América do Norte, tem a cabeça para a Europa, e esquece das potencialidades, da beleza cultural que é o nosso país, que são os países que integram a América do Sul, a América Latina, a África, a Ásia. Então, o que esse senhor manifestou, na verdade, é que polvoa a cabeça das pessoas da elite brasileira. Eles acham que ter um diploma superior é o máximo, ou então fazer um curso de mestrado agora, para os seus filhos, ou um curso de doutorado, sabe lá como. conseguiram fazer as suas, né, as suas defesas, as suas pesquisas, né, mas isso não é importante, o importante é exatamente o que o presidente Lula tem expressado, não é de agora, desde o tempo em que ele se apresentou para a sociedade brasileira, né, no final, no final, início dos anos, final dos anos 70, início dos anos 80, né, como uma grande liderança popular, uma liderança sindical, uma liderança popular, um homem que se colocou, né, por diversas vezes como um político atuante, disputando, né, sucessivas eleições no Brasil, teve três oportunidades, ficou em segundo lugar, depois, né, a partir da quarta eleição, conseguiu vencer, foi reeleito, elegeu sua sucessora e fez, Conde, sem dúvida alguma, a maior transformação cultural, até então, da história do Brasil, não é ainda a transformação que nós desejamos, e que esperamos, e que ele também, eu acho que ele tem certeza disso e quer fazer agora, a partir desse terceiro mandato, mas, inegavelmente, ele colocou, né, na sociedade brasileira, no governo, né, permitiu abrir os espaços da sociedade para pessoas que nunca tiveram voz nem vez nesse país, os filhos dos negros, dos pobres, dos nordestinos, né, então as pessoas começaram a pensar uma mãe, você imagina uma mãe preta, o Conde, da periferia, né, ter a oportunidade, como teve nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, né, de ter seu filho podendo ingressar numa universidade pública, o que até então era um privilégio só para os filhos da classe média, então, quer dizer, o operário, o trabalhador, o camponês, né, passou a ter oportunidade, e como o presidente Lula diz o tempo inteiro, chega até a ser lugar comum, eu tive a honra de colocar no orçamento o pobre, e colocar o pobre no orçamento significa desenvolvimento, quando eu me referi a ser lugar comum, né, o presidente Lula, né, nós temos que estar o tempo inteiro repetindo essas coisas, então, o presidente Lula, apesar de não ter curso de doutor, nem curso superior, ele conseguiu projetar o Brasil, é um homem que é respeitado, é um estadista, é um homem que é respeitado no mundo inteiro, todo mundo para para ouvir o presidente Lula, todo mundo quer saber quem é o presidente Lula, e aqui no Brasil é a mesma coisa, mas na verdade, é inveja da classe dominante, é inveja da elite brasileira, e é inveja também de muitos políticos brasileiros que não têm essa capacidade que o presidente Lula tem. Se o presidente Lula não tem diploma, Kondi, universitário, ele ganhou o maior diploma do mundo, o maior diploma que um acadêmico pode ter, que é o reconhecimento do povo. O povo, né, o povo no Brasil e no mundo o reconhece como um grande doutor, o doutor da humanidade, o doutor que tem defendido, veja agora o que ele fez na França, recentemente, há duas semanas, em que ele apresentou, né, diante dos líderes europeus, diante do presidente Macron e do chanceler alemão e outros, ele disse para os africanos, olha, estamos juntos, nós não podemos aceitar essa ordem colonial que nos impôs o que nós temos que fazer. Na verdade, eles têm uma dívida, o que o presidente Lula quis dizer foi isso, os europeus e os Estados Unidos da América do Norte, as suas elites, têm uma dívida com os países da América Latina, da África e da Ásia, em razão de tudo que eles fizeram contra nós. Então, o doutor é o Lula.